Acorda, Pascual, o sol já levantou. Acorda, Pascual, você já levantou. Terça-feira, meu povo. Terça-feira, freguesa. Alô, freguesa. Óio, óio roxo, óio, leva um saco de aio roxo, aio roxo, freguesa. Nós já vendemos aio ontem aqui, não vendemos? Vamos mudar a mercadoria. O povo já comprou aio ontem, já levou o saco. É, mas, é, hoje é terça-feira, aquele dia que não serve pra quase nada, né? É, o Botafogo venceu o Bahia, lá na Fonte Nova, em noite de garçom de Tiquinho. Oh, meu Deus do céu. As manchetes, as manchetes do mundo esportivo. O Eder Lopes até já reagiu lá, Botafogo. Vai botar fogo. Ao foguinho, ao foguinho, ao foguinho, ao fogão. Ao fogão, fogão cozinhou o Bahia. O fogão cozinhou o Bahia, lá na Fonte Nova. Agora, garçom de Tiquinho, é difícil demais. É, quem que é esse garçom de Tiquinho, pelo amor de Deus? Deixa eu ver aqui a tabela do campeonato. O Fluminense tá em primeiro. O Fluminense, o Fluminense sempre começa bem, é, e aí, depois vai escorregando, escorregando, escorregando. Chega mais lá na frente, ele escorrega no quiabo, é, senta na graxa e pronto, acabou. Ai, ai, o Fluminense, o Fluminense, o você não nos decepciona. Agora, o garçom, é, garçom de Tiquinho, garçom de Tiquinho, gente, o que que é isso? É apelido do, do, do cara? Apelido de jogador de futebol, garçom de Tiquinho, é duro de aguentar um troço desse. É difícil. É, garçom, o apelido de jogador de futebol, vocês já viram como é que é, né? É, Tiquinho Soares é o centroavante nosso, que fez a assistência. É, vou levar, ó, eu tô, eu tô com a, uma máquina de lavar GE, tá, parada lá, que eu vou, tô, tô querendo arrancar o motor dela, só o motor, e o resto é vender ela no, no ferro véio. É, quem sabe o Tiquinho dá uma assistência lá na máquina de lavar. É, não, não é, tanquinho, é, tanquinho, só se fosse tanquinho, né? Pois é. Tiquinho Soares, o nome do cara é Tiquinho Soares, eu não acredito numa coisa dessa. Não, 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 não é mãe, não é mãe, não é mãe. Mãe, mãe, é, não faz uma coisa dessa com o Fih, que sabe que o Fih vai ficar marcado pro resto da vida. Mãe, não faz isso. É, já que o Éder é torcedor do fogão, pergunta pra ele, é, se o Daco é bom, é, Daco é bom. Ai, 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 gente, vou te contar a verdade, viu? Aqui o Torão tá vendendo, é, print do Botafogo na, 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 na vice-liderança do Brasileirão. Quem quiser comprar, compra logo de uma vez, porque depois não vai ver isso mais no tempo não. Semana que vem já deve tá, a realidade já deve tá mudando já, então é bom você comprar o print do Torão logo de uma vez. Ó, fazer um print aqui, deixa eu fazer um print aqui também, que eu vou guardar pra posteridade. Estou guardando pra posteridade um print da tabela do campeonato, o fogão em si, da vice-liderança e o Fluminense na cabeça da lista do campeonato. É, porque não vai durar muito esse próximo. O povo é sacana, né? É, hoje vocês são muito sacana, eu vou te contar, ô povo ruim, ô povo ruim, meu Deus do céu. Ô Wagner, terça-feira ótima pra todos os ouvintes, ô Wagner, terça-feira não tem jeito de ser bom não, Wagner. Ótima então, nossa, já tá difícil, terça-feira é um dia completamente inútil, a gente somos inútil. Essa música seria legal de rodar se não tivesse aquela frase, é, a gente não sabemos escolher, é, aquelas coisas. Não, o pessoal vai achar que tá, né? É, tudo, tudo tá, 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 como é que fala? É, tudo tá, tá, qualquer coisa, é, você tá torcendo por alguma coisa, por alguém. É, o Altair do Tio Juca também já tá aí junto com o fogão, na vice-liderança. É, porque o Wagner mandou, primeiro que eu sei, o Wagner mandou o bom dia, deixou você na vice-liderança, você tá igual o fogão, você chegou em segundo. Ô, Ricardo de Sete Lagos, tô esperando a piada do Cabuloso, hein? Tá, é, hoje ele deve tá no Estúdio G de Guarita, é, tá lá no Estúdio G, daqui a pouco vem a piada do Cabuloso, aí que aí rebenta do A.V. com a terça-feira, terça-feira. É, Pascoal, é, Leandro, tô aqui na Belgo em Contagem, descarregando nitrogênio, ligado na noventa e três pontos, e cuidado, hein? Cuidado, cuidado, tome cuidado, tome cuidado, tome cuidado, você descarregando nitrogênio, esse programa é, é, é uma faísca, é, descarregando nitrogênio, é, se você descarregasse nitrogênio, fósforo e potássio, você estaria descarregando. É, deixa quieto, é, é, bobagem. É, manda outro abraço, Alexandre de Betim, pro Alexandre de Betim, é, que tá ligado em você, ô, pé de cabra, meu irmão. Que outro? Eu não mandei abraço pro pé de cabra, que, que outro abraço, onde é que você viu outro abraço? Eu tô aqui pra mandar abraço pra pé de cabra, rapaz, cê tá doido, cê tá brincando, é, é, eu, hein, aqui, ó. Tome cuidado. Tome cuidado, tome cuidado. Pra mandar abraço pra pé de cabra, viu, eu te contava, é, ruim, me ajuda aí. O Eder Lopes, é, vendo print raro do Fluminense e Botafogo na ponta da tabela, Torão plagiando a minha ideia. Aí, o Torão, ele que tá vendendo o, o, o coisa que o negócio, peraí, deixa eu, deixa eu ver o que que ele tá falando aqui. O que é que este, este ser está falando às cinco horas da manhã? Bom dia, Pascualito, bom dia, Torão. Rapaz, Botafogo na ponta da tabela, é como um elefante em cima do telhado, ninguém sabe como ele subiu ali, mas que vai cair, vai, isso é certo. Isso é certo, isso é verdade. É igual tartaruga no poste, tá pra tartaruga em cima do poste, você, ela pode até tá lá, mas como é que ela chegou lá, ninguém sabe. Não, não, não vai ser possível, que vai cair também vai. É, o Eduardo de Bom Jardim, ô, Pascoal, o Vasco tá em terceiro? Ah, a gente desconsidera, é do quê? É do quarto pra baixo, né? Ah, é do quarto pra baixo, deixa eu ver aqui. Quem é que tá em quarto? Então, porque do quarto pra baixo Já é ninguém É Fluminense Bota Fogo Flu, Bote For e Pau Uai, que que é isso, gente? Isso é tabela de campeonato Ou escalação pra filme de pornô? É, uai Flu, Bote, For e Pau Uai, que que é isso? É, abreviatura de Fluminense Botafogo, Fortaleza E Palmeiras Daí pra baixo, meu filho Ninguém mais é considerado Então o Vasco tá em quinto Acabou, opa, pronto Aí cê volta a considerar os quatro últimos De novo É, o Vasco tá em quinto Foi pros quintos O Vasco foi pros quintos, então deixa ele lá nos quintos É, um print Desse não vale nada É, o print do Vasco No, no, no quinto Não, 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 não vale nada É, Vasco em terceiro, não Vasco em terceiro Não tá em terceiro, não Vasco está em quinto Pode olhar na tabela aí Eles tão vendendo, tão vendendo print aí Ah, é, o, é só usar a seguinte frase A gente não sabe escolher detergente É, 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 quem não sabe escolher detergente é o, é o, é o Eder Eder Lopes, ele não sabe escolher detergente Detergente É, é, o, o, o Torão, que o Fluminense na liderança é igual elefante em cima da árvore Ninguém sabe como chegou, mas todos sabemos que vai cair de lá Plagiou mais uma vez o Eder Ó, o Eder Vocês dois precisam entrar num acordo aí, tá? É, é, a gente somos É, ó, Evandro de BH Bom dia, Pascoal Ótima terça, inútil Essa terça é inútil Terça-feira é inútil Inútil A terça-feira é inútil Uh, uh Inútil A terça-feira O resto da letra não pode cantar não Porque o povo hoje tá todo mundo assim, né? É, todo mundo radicalizado demais Meu Deus do céu, qualquer coisa que você Ele rodou aquela música lá Ah, Portugal não foi não, não tem nada a ver com Portugal É, aqui ó, quem queria, quem estava aí esperando o Cabuloso pra começar a terça-feira Ó o Cabuloso Bom dia, Pascoal, bom dia a todos os ouvintes Ah, hoje ele não tá sentado no estúdio B É, ontem parecia que ele tinha feito tanta força que ele não tava conseguindo nem falar Então, vamos ver aqui Primeiramente, que Deus abençoa a nossa terça-feira e hoje tem Cabuloso Tem? Vamos pra cima do Timbu, ganhar de um a zero Como é que é? Peraí, peraí, peraí Vai pra cima do quê? Como é que é? A nossa terça-feira e hoje tem Cabuloso Ah Vamos pra cima do Timbu, ganhar de um a zero Ih, o cara vai pra cima do Timbu Ah, o Timbu, é, o Timbu tá jogando ainda? Você pode chegar pro jogador do Timbu e perguntar pra eles, vocês tão jogando? É, o Timbu, vocês tão jogando? Timbu, vocês tão? É, Timbu, que esse Timbu, da onde que é esse povo? Não, a zero só não É pouco Aí não, hein? Eles ganharam de um a zero, vai pros pênalti Dois a zero Fechou, Pascoal? Tamo junto, cafezinho no peito Esperando a hora de partir, pegar o busão Não, até que o busão vai vazio, porque tá voltando E é isso aí, Pascoal É, vou contar uma piada aqui Não, você já contou, você já contou, você já contou, você já contou Aliás, você já contou duas piadas É, você já contou a piada do Timbu É, e a piada do, 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 do busão Ah, você já contou as duas É, 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 agora, você acabou de contar a segunda piada agora É, tô esperando a hora de partir Porque, eu vou, né, pra pegar o busão É, como é que é? É que vai, o busão tá cheio Ah, não Não, não tá não, porque ele tá, ele tá aí voltando Não, volta aqui, que é, vamos ver a piada aqui Peraí, 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 peraí É, na hora de ir, ele tá voltando Pegar o busão Ah, até que o busão vai, vai vazio, porque tá voltando Ah, ele vai vazio, porque tá voltando Pronto, a piada já tá contada Já, não precisa contar nada É, o busão, o que acontece com o busão? O busão vai vazio, porque tá voltando Ah, então ele vai, porque tá voltando Exatamente Ah, tá, entendi Tá contada a piada Ah, já contou, não precisa contar mais nenhuma Ah, a moça, você perguntou pra moça assim Aqui A senhora poderia me informar, a senhorita poderia me informar as horas? Aí ela falou assim, só um exemplo Por exemplo 16 horas A piada tem por exemplo Aí ele foi E agradeceu, né? E falou assim pra ela As horas estão voando Ah, Pascoal Aqui é o cabuloso de Ribeirão das Neves E tamo junto e misturado Eu sei, eu sei Colocando no sede com força Todo dia Aqui é o Pascoal É Hoje eu tô no estúdio G de Guarita É Com frio que só deu Só tem misericórdia Tamo junto, Pascoal Obrigado Aí, pra quem tava esperando Ele contou três piadas logo na noite Três É Ele Como é que é? Ele vai porque tá voltando E a Aeromoça No avião É Ele tava lá sentado no seu lugar E aí Perguntou pra aeromoça Que horas são A aeromoça falou Por exemplo Ainda tem isso ainda A hora é por exemplo, não é? A hora não é Não é É Real, não é É um exemplo É só uma Uma ficção É uma hora ficcional Por exemplo 16 horas Aí é Nossa A hora tá voando, hein? Nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah O que a gente faz Depois de uma situação dessa? É Eu acho que o jeito é tocar uma música Porque não 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 vai ter jeito não Eu não falei nem as efemérides de hoje É Nem Nem As efemérides É O Eduardo de Bom Jardim Pascoal Você viu A reportagem Do velhinho que morreu no motel com a boneca inflável Ele morreu assoprando Aí, ô Cabuloso Conta Essa Isso é uma piada Conta essa que é melhor Ele morreu assoprando Não tinha acabado de encher a boneca ainda 5 e 20 Meu Deus do céu Pascoal Programa do Pascoal Pascoal É É Cinco e vinte e cinco Agora Cinco e vinte e cinco É Bom dia pro Ângelo de Santa Luzia Bom dia pro Paulo O Paulo mandou um negócio interessante aqui Bom dia, Pascoal Você viu Dois a um foi goleada Dois a um foi goleada Tiquinho Bambu E bitelo Você sabe o que significa esses apelidos? Tiquinho Bambu E bitelo Como apelido Eu não sei o que que significa não Ah Eu sei como Substantivo Adjetivo Coisa do gênero Quer dizer Tiquinho Ah não Não é Tiquinho Não é É Tiguinho Ou é Tiquinho Peraí Deixa eu ver aqui Olhar de novo lá na Na manchete É Tiguinho É Ou Tiquinho QD É T Não é Tiquinho Não é Tiguinho Não é Tiquinho Tiquinho É Pouca coisa Ah Aqui é outro lance legal que eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho A coisa É Vocês querem Vocês querem Ver a coisa Eu vou mostrar a coisa pra vocês Não Calma gente Calma Não precisa ficar com a boca cheia d'água não Peraí Não Calma Vou mostrar pra vocês a coisa É É O Tiquinho É Coisa Coisa pouca Né É Bambu É Aquele Aquele trem que Não fazia Usar pra fazer Pipa e papagaio Né Além de outras coisas É Mais coisa Tem mais e mais coisa Ó Observa que eu estou falando bastante coisa Tá E bitelo Bitelo Aqui ó O que que é bitelo Ó Você quer ver Você quer ver O bitelo Bitelo Aqui ó Ó Tá vendo Isso Elefante Exatamente Elefante é É um bitelo Tá vendo É isso que eu estou mostrando pra você aqui A figura De um elefante Elefante Aqui na Na tela do computador Esse é um bitelo Você viu o tamanho do bitelo Hã É É Viu a tromba Ô João Carlos Garçom Tem que ser De muito É Tiquinho Nem adianta Ô Show miséria Ô João Carlos Não entendi não É Faz assim Igual o Cabuloso Explica a piada Porque eu não entendi É Que o Cabuloso tem que contar Ele tem que explicar as piadas dele Que ninguém entende não É O Adriano T2 Bom dia Pascoal Enquanto A piada do Cabuloso Estava na introdução Estava menos ruim O problema É que você deixa ele Contar A piada Até o fim É Acaba Acaba terça-feira Acaba 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 terça Acaba pelo amor de Deus Acaba pelo amor de Deus Acaba pra melhor Concertei que a dica mudava melhor Já tava bom Dica mudava pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou É Isso aí é mais ou menos As piadas do Cabuloso É isso aqui Tava Não Tava 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 ruim Ah Parece que piorou É mais ou menos isso É Essa é a piada É Weatherlopes Tiquinho Bambu E Bitelo Começou O nível Quinta série Do programa Aqui ó Cabuloso Essa da boneca Foi ótima Aprendeu comigo Cabuloso Eu sei Cabuloso demais Deixa eu te contar a verdade É O Cristiano Duarte Bom dia Pascoal Queria entender Essa piada do Cabuloso aí Qual é a parte Onde a gente ri É Você ri no final Não interessa O que que falou não Você terminou de falar Você ri É Se ele tiver contando Uma história triste Aí Paciência Fazer o que Mas Não Não dá pra saber não Ninguém Não é só você Que tá nessa dúvida Todo mundo Tem a mesma dúvida É O que 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 falou aí É É pra rir É pra rir É pra rir Você viu O O cruzeiro Vai ganhar Do Tatuí É Tatuí Como é que Como é que é o nome Ah não É Timbu 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 Que Que What a fuck Is this What a fuck É Ai gente Eu vou te contar É Só Só nesse programa Pra acontecer uns treinos Desse mesmo É O Quem que é o IRBR Como é que é o O nome O seu nome É Fernando de Itaguara Fernando de Itaguara Bom dia Pascoal O dia vai ser Cabuloso Ouvir uma piada Dessa Vai ser Hum Vai ser sucesso Aonde nós iremos Parar Esse aí é o trocador Pro motorista A que ponto Chegamos A que ponto Chegamos A que ponto Nós chegamos É Cinco e meia Já vamos ter que fazer O comercial aqui Tem que fazer o comercial Fala Paulo Lúcio Peraí Peraí Começa de novo Começa de novo Bom dia Bom dia Pascoal Bom dia Bom dia ouvintes Só rapaz Só rapaz Só rapaz Dá um abraço Pro amigo aí Gru Alô Gru Então valeu Pascoal Saúde e paz aí Terça-feira inútil Ué Não não Terça-feira não é inútil não Não tem dia inútil não Não tem Não tem mesmo não É Ô Pascoal Qual que é a diferença Do bambu E a taquara Pensei que você ia Pensei que você ia falar Aquela do Silvio Santos A diferença do poste Lembra dessa história aí Isso tem na internet até hoje O poste A mulher e o bambu É É É É A diferença do bambu E da taquara O bambu É É É uma taquara Que tem nó No meio E a taquara É um bambu Sem nó no meio Entendeu? Entendeu? É Quando Quando a taquara Tem aqueles nó Tem aqueles Né Aqueles coisa que dá Dá Divide assim Né Igualzinho cana Caiana Igual cana Pois é Quando tem aquelas Divisão É bambu Agora o bambu Né Quando não tem aquelas Divisão É uma taquara Uma taquara Você tira De uma planta E o bambu Você tira Da outra É Pronto Tá explicado Tá explicado Precisa Quer que desenhe Também Quer que desenhe Ou tá bom É Vou desenhar Pra você É Deixa eu ver Aqui o Gil Bom dia Gil O Gil Que que é eu? A minha mãe Fica dizendo Que eu sou doido Por que? Porque eu gosto De tripa de porco Tua mãe Muito é besta Eu também gosto De tripa de porco Então vamos lá De casa Pro senhor ver Minha coleção A mãe é besta mesmo Gosta mais do cachorro Do que de mim Quando o cachorro Fica roçando nas visitas É engraçado Mas quando sou eu Ela bate em mim Doida é ela Que passa manteiga No pão doce É doida E além do senhor Tá aí fedendo assim Zerro Tá tudo bem? Eu tô com um jato Bando dor nas costas Quando acorda de manhã Então acorda de tarde Ei vô Cadê aquele teu amigo? Aquele que só tinha uma perna Ah O Frank Starlinson Ele perdeu outra perna Por conta da catarata E como é que ele perdeu A perna por uma catarata? Não sei não Empurraram ele de lá Mas é vô O senhor me deixa bem ali Mas esse dia O senhor pode me dar mil contos Pra eu comprar uma placa de vídeo Dá pra um menino pobre Pra fazer caridade É? E quem é esse menino? Sou eu Vai enganar outro Alô avô? É É boa É boa É boa Depois eu vou até repetir Essa que é boa É O Não é o Harry Potter não Como é que ele chama? É o É daqui O senhor dos anel O senhor dos anel O Ricardo Pascoal Timbu é o náutico do Recife Ah é? O náutico do Recife é Timbu? Que isso? É Eu não sabia que tinha esse apelido náutico não Timbu É Timbu é Não é Parece nome de peixe Não parece nome de peixe? Timbu? Ah Eu 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 fui pra pescaria Eu voltei com uma cesta cheia de timbu É mesmo? E onde é que 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 Os timbu estão? Hein? Onde é que os timbu estão? Eles estão guardados lá Eu deixei isso tudo dentro do frizz Eu deixei isso dentro do frizz Lá da Da minha geladeira Que Isso não estraga Uai Esse cabelo tudo dentro do frizz É Não Mas é aquele frizz Preguiçoso Aqui que fica deitado É É frizz de É aquele frizz de baiano Sabe? Frizz de baiano Que fica deitado Você põe ele assim em casa Ele fica deitado aí E depois Ele é grande Ele não é pequeno Ah Ah Bom Você tá cheio de dinheiro E tem um frizz desse Desse grandão Desse baiano Desse que fica deitado Coisa É É Não Esse frizz Na verdade Eu fiz um negócio nele Num Num relógio Eu tinha Um relógio bom Um ômega Um ômega Ferradura Você conhece o ômega Ferradura? Eu tinha um ômega Ferradura Eu vim Eu troquei nele O rapaz Falou que O relógio era bom E é bom mesmo Ele marca as horas Direitinho Faz a obrigação dele Direitinho E é o frizz O que? O frizz? Não O frizz não marca as horas Não O frizz Gela as coisas Ah Bom É Deixa eu ver Quem é o O seu O seu O seu O seu minguado Que tá Tá falando Bom dia Pascual Ó O seu minguado Essas piadas aí Ó Esse vovô Que morreu no motel Soprando a boneca em Flávia Não era eu não É Tome cuidado Tome cuidado Eu tenho que perguntar Qual era o nome do motel O vovô tá no motel Soprando a boneca em Flávia E morre Qual era o nome do motel Hum Era Flávio Motel Flávio Ele morreu Soprando a boneca Em Flávia Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Que você tá ficando igual Cabuloso Tome cuidado Tome cuidado Aí eu acabei Acabei não rodando o comercial Ele tá atrasado já Peraí É Tá difícil A briga Agora tá Um páreo Duro De piada ruim Seu minguado E cabuloso É Ô cabuloso Você tá vendo o que você fez? O seu minguado É uma pessoa É Já mais idosa É Facilmente influenciável Você fica aí Contando essas piadas ruins Coitado do seu minguado Aí o seu minguado Acabou igual a você Tá Final de vida Ah Seu minguado Que fim de vida Contando piada Igual o cabuloso Tome cuidado Seu minguado Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado O Alexandre Mandou um KKK 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 Eu não sei pra quem Quem mandou o KKK Mas ele mandou o KKK É A Dani Bom dia Galera O Gil Já mandou O marido Já mandou um áudio Um vídeo Ela tá mandando outro Deixa eu ver o dela aqui Qual que é Segunda-feira é difícil Pra mim Ah não Hoje é terça Ah terça-feira É pior ainda A coisa tá boa A coisa tá boa A coisa tá boa Por falar em a coisa Eu vou mostrar pra vocês A coisa Peraí É O Eduardo Bom Jardim Hoje é comemorada A revolução dos cravos Em Portugal Em Portugal É Pois é Você viu o que que andou acontecendo Por lá né Na revolução dos cravos Nem todos os convidados Continuam convidados Teve gente que foi desconvidada Complicada a situação É Bom dia Pascoal Mauro de Lagoa Santa Hoje é dia de piada Estilo bêbado na chuva Rivotril neles Mauro de Lagoa Santa Muito bem O Cláudio de Itaúna Michelin Bom dia Seu minguaduloso A mistura de minguado com cabuloso Minguabuloso 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 É Bom dia Bom dia Vitor O Vitor Deixa eu ver aqui O que que é isso O que é isso Doutor Paulo O que que tá acontecendo Tá vindo aqui pô É dor de bosta O que é isso Você não tá acreditando Tô acreditando nessa situação É Eu suspendo a sessão Nesse momento Porque Tá difícil aqui pessoal É soltar É o cais É o cais Tá difícil É ótimo Tá difícil O meu presidente da câmara Suspendeu a sessão Porque Os vereadores Ah pronto Voltou pra quinta série O programa aí Voltou Voltou pra quinta série Vou te contar Verdade Gente Isso que vocês ouviram É real A sessão De vereadores De uma câmara municipal De não sei aonde Aqueles barulhos Realmente Era Problema intestinal O presidente da câmara Suspendeu a sessão Porque tava difícil De aguentar O outro lá Chegou aqui Lógico que chegou Ele tá dentro do mesmo ambiente O Adriano Que ó Ô rapaz Um homem desse Sério É O seu O seu minguado É Idoso Se inspirando Nas piadas Do cabuloso É É Pra acabar Aí é pra acabar É Pra acabar É Pra acabar Não é que pode Uma coisa dessa acontecer É E eu não falei ainda Até agora As efemérides De hoje O Já Já comecei com o Botafogo Quando eu vi aqui Que o Botafogo tinha Ganho Eu tomei um susto E acabei falando Sem querer É Não Porque hoje Hoje é dia da contabilidade É E os Os contabilistas A gente Todo mundo tá na mão De um contabilista Sempre De que jeito É Meu filho Contabilista é igual mecânico Tem que ser de confiança mesmo É Aniversariantes Famosos De hoje O Alpatino É O Mercador de Veneza O Mercador de Veneza Foi o Alpatino Não foi Mercador de Veneza É Eu lembro que eu vi esse filme Ele É Novinho 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 Com Um menino Acho que é O Mercador de Veneza Acho que é O Felipe Massa Depois teve O Poderoso Chefão Teve coisa pra caramba O Alpatino fez Muita coisa Marcante No cinema Muita coisa Marcante No cinema Entre elas O Poderoso Chefão É É É O Aquele do cego Como é que é Aquele filme do cego Perfume Perfume de mulher Perfume de mulher Ou Perfume de Gardênia Perfume de Gardênia Perfume que é em tu boca Perfume de Gardênia Eu acho que é um perfume de mulher Aquele é um negócio de doido Muito bom Muito bom Muito bom Carlota Joaquina De Bourbon É Farei aniversário hoje Ela viveu entre Mil setecentos e setenta e cinco E mil oitocentos e trinta Ela era A Carlota Joaquina Era A doida A Né Que chamavam de a doida Acho que não né É Tem mais alguém Caramba Que A gente citar aqui A revolução dos cravos de Portugal Em mil novecentos e setenta e quatro Mil novecentos e setenta e quatro Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Revolução dos cravos Tome cuidado Tome cuidado É O Pum Clean O Pum Feliz Daqui a pouco Deixa eu mostrar pra vocês A coisa Deixa eu te mostrar aqui A coisa Presta atenção Presta atenção Presta atenção que o texto é muito bom Presta atenção Para de fazer isso aí Fica quieto Fica quieto que o texto é bom Fica quieto Escuta Escuta aí Peraí Lá vai Não sei quem é o autor dessa coisa Mas que é legal é A palavra coisa É um bom bril do idioma Tem mil e uma utilidades É aquele tipo de termomuleta Ao qual a gente recorre Sempre que nos faltam palavras Para exprimir uma ideia Coisas do português Gramaticalmente Coisa pode ser substantivo Adjetivo Adverbo Também pode ser verbo O A Se registra a forma Coisificar E no Nordeste A coisar O seu coisinha Você já coisou aquela coisa Que eu mandei você coisar Na Paraíba E em Pernambuco Coisa também é cigarro de maconha Em Olinda O bloco carnavalesco Segura a coisa Tem um baseado Como símbolo Em seu estandarte Ao seu Valença Canta Segura a coisa Com muito cuidado Que eu chego já Já em Minas Gerais Todas as coisas São chamadas de trem Menos o trem Que lá É chamado de coisa A mãe está com a filha Na estação O trem se aproxima E ela diz Minha filha Pega os trem Que lá vem a coisa E no Rio de Janeiro Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça A garota de Ipanema Era coisa de fechar o trânsito Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Coisas de Jobim E de Vinícius Que sabiam das coisas Coisa não tem sexo Pode ser masculino Ou feminino Coisa ruim É o capeta Coisa boa É a Juliana Paz Nunca vi coisa assim Coisa também Não tem tamanho Na boca dos exagerados Coisa nenhuma Vira um monte de coisas Mas a coisa Tem história mesmo É na MPB No segundo festival Da música popular brasileira Em 1966 A coisa estava Na letra Das duas vencedoras Disparada De Geraldo Vandré Prepare seu coração Para as coisas Que eu vou contar E a banda De Chico Buarque Para ver a banda Passar Cantando coisas de amor Naquele ano Do festival No entanto A coisa estava preta Ou melhor Verde oliva E a turma da jovem guarda Não estava nem aí Com as coisas Coisa linda Coisa que eu adoro Para Maria Bethânia O diminutivo de coisa É uma questão de quantidade Afinal São tantas coisinhas miúdas E esse papo Já está qualquer coisa Já qualquer coisa Doida dentro mexe Essa coisa doida É um trecho da música Qualquer coisa De Caetano Que também canta Alguma coisa Está fora da ordem E o famoso Hino a São Paulo Alguma coisa acontece No meu coração Por essas e outras É preciso colocar Cada coisa No devido lugar Uma coisa de cada vez É claro Afinal Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa E tal e coisa E coisa e tal Um cara cheio de coisas É um indivíduo chato Pleno de nome e toques Já um cara cheio das coisas Vive dando risada Gente fina É outra coisa Para o pobre A coisa está sempre feia O salário mínimo Não dá para coisa nenhuma A coisa pública Não funciona no Brasil Político Quando está na oposição É uma coisa Mas quando assume o poder A coisa muda de figura Quando elege Seu candidato de confiança O eleitor pensa Agora a coisa vai Coisa nenhuma A coisa fica na mesma Uma coisa é falar Outra é fazer Coisa feita O eleitor Já está cheio Dessas coisas Se as pessoas Foram feitas Para ser amadas E as coisas Para serem usadas Por que então Nós amamos Tanto as coisas E usamos Tanto as pessoas Bota uma coisa Na cabeça As melhores coisas Da vida Não são coisas Há coisas Que o dinheiro Não compra Paz Saúde Alegria E outras cositas Mais Mas deixamos de coisa Cuidemos da vida Se não chega a morte Ou coisa parecida Por isso Faça a coisa certa E não esqueça O grande mandamento Amarás a Deus Sobre todas as coisas Entendeu o espírito Da coisa? Entendeu o espírito Da coisa? Muito bom Muito bom Eu achei fantástico Esse troço Achei fantástico Achei fantástico Acorda aí Acorda Você viu O cabuloso O cara tem Tem café Ele prefere um chá Para relaxar Rapaz Tem café Você não tem que Tomar chá Nada não É Inclusive o Fiúza Tem aquela maquininha De fazer café Quer dizer De preparar café Não é de fazer café O café É plantado Coído Torrado E tal Seco Torrado É assim que foi É Para Preparar o café O Fiúza Utiliza aquela A maquininha Põe o pó De café Aí depois Tem o outro Trocinho que vem Empurra o café Aperta Soca Aí Coloca na máquina Aí vem o vapor Passa o vapor No meio do café Aí lá embaixo Sai café É Máquina de café É Nós Nós que são Da Né Da classe pobre Da quinta série Nós Nós peguemos ele Na cuhé Tem café Tem na cuhé Tem na cuhé Nós joga ele dentro do saco Passa nele uma água fervendo Você não Não sai com um gosto Bão de café Além mais Nós joga fora E faz de novo Pronto Não Fiúza Aquela 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 máquina De fazer café De De preparar café É Café No vapor Café No vapor E Fazia antes Naquelas Naquelas chaleirinha É Que usa muito na Europa Até hoje usa muito Né Portugal e tal Aquela chaleirinha Que tem um filtrinho No meio Você põe a água embaixo Põe o café no meio E Põe pra esquentar Aí Sai o vapor De baixo Vira café Da banda de cima Você bebe Ah Bom também Não Bom também É Aquele Pascoal Vou contar uma piada aqui De autoria Compartilhada De novo Você já contou quatro Hoje O cruzeiro Vai ganhar De dois É Vai Vai Outra vez Meu Deus do céu Ai Ai Gente faz o nome do pai Aí Vamos lá No nome do pai Do filho Do espírito santo Amém Agora Deixa vir Pascoal Tem um prédio Tem um prédio Com dois Doze andares Doze andares Cada andar É o nome De um mês De um mês Como que se chama O elevador É Ano Essa é fácil É o ano Chama-se Apertando o botão Gente eu estou Sem nenhum Adjunto Adverbial De modo Pra poder É Responder essa coisa É Eu estou sem Adverbios Me ajudem Com adverbios Ou adjuntos Adverbiais Pra responder Essa coisa Como é que se chama O elevador É E eu ainda Respondi ainda Eu ainda Respondi ainda Perdão A piada é mais velha Do que cagar agachado E eu ainda respondi ainda Pelo amor de Deus Eu vou te contar Ah Como é que se chama O elevador É apertando o botão É É Paciência Fazer o que né Nós é que escolhemos Essa vida Você escolheu Essa vida Agora tem que vivê-la Agora terá que vivê-la Deixa eu ver O Alexandre Quem tá falando Fala aí Alexandre Bom dia Bom dia Ótima terça-feira Pra nós Não é TBT não Mas eu lembrei de um aqui Rapaz Tá Aí vou Se você está deitado Acorda Pascoal Se não Você entra no Censurar Pascoal Ó Pascoal Se o meu irmão Mandou você Me dar um abraço Aí Você tem que me dar Viu Ah Ele bom dia Pra nós Pessoal Pé de cabra Me dar um abraço Isso aí Às vezes Quando acontece É um aper de mão E frouxo ainda De longe E frouxo ainda A crema do Pascoal 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 Na medida certa Ele me lembrou Que é Realmente A vinhetinha Era do Manda Brasa Era o Manda Brasa Deixa eu ver aqui Se eu acho ele aqui O Manda Brasa Ele fez dupla Com o Jaquilane Em muito tempo Jaquilane E Manda Brasa Aí ele gravou A vinheta Na época Acorda Pascoal Se não Você entra no pau Ai doido Jaquilane Manda Brasa Não Tem só as músicas dele Que eu tinha que achar O Tem o O Jaquilane Manda Brasa Com O Meu cachorro Laticando A dupla Jaquilane Manda Brasa O Jaquilane É Eles fizeram Muito show de circo Se apresentaram Muito em circo E tal É Manda Brasa Gente Tem a vinhetinha Se você está deitado Acorda Pascoal Se não Você entra no pau Ai doido Eu tenho que achar Foi bom você ter me lembrado Que ela não está aqui Na coleção Que está aqui Nas que eu tenho aqui Mas eu tenho Ela em casa O Manda Brasa Manda Brasa Jaquilane Manda Brasa Nesse caso aqui Era só o Jaquilane Não era O Manda Brasa Não estava junto Na vinheta não Mas essa Vinheta Nossa É tanta coisa também Que já ficou Pela vida fora Meu Deus do céu Eu tenho que achar Tem que achar Tem que achar Vamos procurar Vou querer Vou ter que querer Deixa eu ver aqui O que que o O que que o Michelan está falando Diga aí Michelan O que que foi? Pascoal Fala um cabuloso Hoje Hoje o Timbu Vai jogar com os onze jogadores Vai ter até goleiro Ó Ô Cabuloso O Timbu Vai jogar com os onze jogadores Hoje Vai ter até goleiro Tá É Não Não anima muito não Que não vai jogar sem goleiro Igual o outro não É É Bom dia O Zé Maria Ô Zé Maria Essa mensagem aqui é a mesma Que você mandou no grupo Que você tá Pelo jeito é a que você mandou no grupo Acho que eu vou voltar pra cama Seu espanta coió Bom dia Assim mesmo Isso é Isso é É mensagem do grupo Que você acabou mandando pra cá Ô Leandro Pé de cabra É Manda Manda pra Quem é que é? Pé de cabra Manda um abraço pra mim Pé de cabra Vai Dormir Vai Pra que que serve pé de cabra? Eu hein Serve pra arrombar a porta Eu hein Tá pra lá Ah Ah Não 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 Pé de cabra Serve pra arrombar a porta Pra Arrancar prego Na 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 Tauba Também serve Ele tem Ele tem aquela orelhinha de arrancar Igual o martelo Pois é Pé de cabra serve pra arrancar Arrancar prego Aqui ó Ô Ô Vai Vai Arrancar prego Da Tauba Arrancar prego Fernando Fernando Ferreira tá bom meu filho? Bom dia Pascoal, bom dia nossos queridos ouvintes bom dia noventa e três FM Rádio Show Fernando Ferreira de Belo Horizonte, bairro Renascença Pascoal, você falou uma coisa certa aí, tem café, viu? Eu tô afim de tomar um café, viu Pascoal? Tem café Mas o cara prefere chá, tem café e ele prefere chá, é e o Fiúza não falou nada da maniquinha dele aqui o a Joaninha de Sete Lagoas, o Pascoal tá com uma pedra nele, uma pedra em quem? No Tem Café? Não ou no Cabuloso? Cabuloso tá merecendo uma pedrada mesmo Ô Cabuloso dá noção, uma predada que cê vai ver, cê presta atenção não Bom dia, 5.58 da manhã a pessoa nem tomou café ainda ainda tomou uma bomba nos peitos espiada desse cara Pelo amor de Deus gente, tem como começar o dia bem? Não Tem Não, não tem Não tem, não Mas a gente vai assim mesmo porque a gente é brasileiro não desiste Vamos tomar café comer um pão de queijo e encarar o dia na raiva Bom dia Cê vai comer um pão de queijo no Rio de Janeiro Cuidado, hein Tome cuidado Tome cuidado Que não é igual o nosso não É, tem uns pão de queijo São Paulo então pão de queijo de Paulista é aquela bola seca que é um negócio complicado machuca até o céu da boca machuca o céu da boca Alguma vez já te machucaram o céu da boca, hein Não? É Aquele pão de queijo de lá parece biscoitão sabe? Parece biscoitão em pelotas É Cê morde ele é tão ressecado que ele machuca o pé do céu da boca É o negócio Não, o negócio é com a situação é complicada Acho que essa música que cê tocou aí do Quero Café Prefiro Chá Ah É É a música do fetiche Do fetiche O cara tem um fetiche É? É Escuta aí o áudio que eu vou mandar que eu provo pra você que ele tá falando de um fetiche que ele tem Escuta aí Tá Tá, vamos ver Vai, anda aí Canta aí Quero estar contigo e sem te cesse Como é que é? Quero estar contigo e sem te cesse Quero estar contigo e sem te cesse Que isso É Depois a gente fala que aqui nesse só tem doido maluco gente destrambiada das ideias Vocês não acreditam mas é verdade é verdade só tem gente é destrambeada das ideias é o negócio aqui é complicado o negócio aqui não é brinquedo não é o Eder Lopes eu iria cair atrás de você aí vem a piada do Cabuloso iria dizer que o elevador se chama calendário ah tá você ia cair atrás de mim você ia cair também não eu respondi o que me deixa o que me deixa o que me deixa assim é como é que eu digo revoltado revoltado adjunto adverbial de raiva revoltado a coisa eu fiquei eu fiquei assim eu fiquei coisa eu respondi eu sou muito idiota a piada é mais velha do que cagar agachado e eu lá respondi é como é que chama o o babaca aqui ano o o outro lá o Eder calendário não é apertando o botão do depois dessa aqui depois dessa nós dois o Eder nós dois somos coisa veia senhora veia depois eu vou rodar de novo aqui deixa eu rodar de uma vez deixa eu ver cadê a do Gil aqui foi muito boa do cara do senhor dos anel o Eder eu a minha mãe fica dizendo que eu sou doido porque porque eu gosto de tripa de porco tua mãe muito é besta eu também gosto de tripa de porco então vamos lá em casa para o senhor ver minha coleção a mãe é besta mesmo gosta mais do cachorro do que de mim quando o cachorro fica roçando nas visitas é engraçado mas quando sou eu ela bate em mim doida é ela que passa manteiga no pão doce é doida e além do senhor estar aí fedendo a cinzeiro tá tudo bem eu tô com um jato uma dor nas costas quando acordo de manhã então acorda de tarde ei vô cadê aquele teu amigo aquele que só tinha uma perna ah o Frank Starlinson ele perdeu outra perna por conta da catarata e como é que ele perdeu a perna por uma catarata não sei não empurraram ele de lá Frank Starlinson mas é vô o senhor me deixa bem ali mas esse dia o senhor pode me dar mil conto para eu comprar uma placa de vídeo dá para um menino pobre para fazer caridade é e quem é esse menino sou eu vai enganar outro falou falou é falou é muita bobagem meu Deus do céu eu vou te contar programa do Pascoal Pascoal eu cometi um engano aqui não é o o manda brasa da dupla do Jaquilane manda brasa não é o Pinga Fogo que também cantou com o manda brasa não com o Jaquilane mas com cantou com o manda brasa na época do circo e tal tem alguém aqui que mandou um recado que está até passando na perda a casa dele quem que é é o Alexandre foi o Alexandre é o seu Alexandre peraí 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 é o seu Alexandre bom dia ótima terça-feira para nós não é TBT não mas eu lembrei de um Pascoal estou acabando de passar de frente a casa dele aqui agora do Jaquilane o Jaquilane acabei de passar agora na porta da casa dele agora aqui no Betinho o Jaquilane usava um óculos fundo de garrafa fundo de garrafa mesmo um óculos desse tamanho e foi o Alexandre mesmo que lembrou essa vinheta aí vou se você está deitado acorda Pascoal se não você entra no na verdade é o pinga-fogo meu irmão mandou você me dar um abraço aí você tem que me dar viu bom dia tchau deixa eu ver aqui é o pinga-fogo que grava nossa mãe como é que eu fui confundir assim o pinga-fogo grande pinga-fogo aqui ó se você está deitado acorda Pascoal se não você entra no pau ai doido é o pinga-fogo pinga-fogo o Pato Donald muito bem o Silvio Santos mas atenção 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 acorda Pascoal ahai ih ih cadê o ahai vamos agora atenção atenção muito importante acorda Pascoal ahai ih ih esse aí é o Everton é o Everton gontijo que tem que tomar o maior cuidado pra não falar gontijo se falar gontijo ia ficar puto é fica puto não gosta não aí é Everton gontijo tá é tem o o Brook também Marco Antônio Brook lembra dele do do Brook aí do do esporte ele ainda tá no esporte ainda é deixa eu ver aqui cadê o Marco Antônio Brook aí ele MCATV que apresenta Acorda Pascoal estrelando Katerine Dene estrelando Katerine Dene estamos apresentando Acorda Pascoal versão brasileira AIC Sampa estrelando Joane e Eddie Murph Joane e Eddie Murph programazinho de merda vou te contar a verdade não é brinquedo não é programazinho de merda é muita doideira é o o o o onder de de Oderder Lopes de Ridazostas é mandou aqui a carinha do o emoji do paia Simu nós dois caímos na conversa do Cabuloso que coisa feia que coisa que desマualização pra nós dois que desマualização a Benícia Benícia você anda sumida Benícia, o que foi? o que que está acontecendo? quanto tempo que você não manda um recadinho mais pra cá você sumiu minha filha oh meu Deus do céu gente a Benícia tá sumida meu Deus o Grua mandou um aqui rir do Botafogo é fácil difícil é parar de rir eu acho que ele queria acertar a canela de alguém deixa eu ver viver é uma arte Maranhão no Instagram deixa eu ver aqui outra que o Grua mandou aqui deixa eu ver porque eu tenho que trabalhar amanhã ah eu não posso beber hoje porque eu tô sem dinheiro eu não posso beber hoje porque eu bebi muito ontem até quando você vai continuar arrumando desculpas pra fugir das suas responsabilidades é verdade faça hoje o que você tem que fazer isso venha pro bar aproveite a promoção Estrela Galícia apenas 5 reais venha sinuca de graça dose de cachaça de graça levante levante e faça e faça o que você tem que fazer assuma suas responsabilidades arrumando de desculpa e ele tá ele tá ele tá ele tá debaixo de uma planta aqui que eu não não sei não o Grua essa planta é parece que não parece se não for pode até não ser mas que que parece parece o Pum Clean o Pum Feliz deixa eu ver eu tenho que deixa eu ouvir ele primeiro de novo faz tempo que eu não ouço é posso ter esquecido de alguma coisa é o João K toca aí aproveita e toca o espermatozoide azarado vamos ver aqui peraí 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 deixa eu resolver um outro problema isso aqui primeiro deixa eu ver a Olivia Newton Jones Olivia Newton Jones que está programada e deixa ela então Melodo Palitó na medida certa Melodo Palitó Silviane Maria já tá na área também bom dia é ô ô ô Grua eu estava olhando aqui é essa versão né do Pum Clean aí tem uma tem um da outra versão que eu né que eu sempre toquei tem uma partezinha no final que eu fiz uma pequena edição né eu tive que retirar um uma palavrinha é o aí a versão que eu tenho aqui que a gente pode rodar peraí que eu vou tocarei aí peraí 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 ô Pascuali você tá falando ah é o Torão olá Torão bom dia todo esse processo todo aí de fazer o café de colher de tudo né lá em casa eu tinha uns pés de café antigamente lá do meu pai engraçado tanto que eu gosto de café e de música era pra mim não gostar dos dois que uma das maiores coças que eu tomei foi por causa de música e café porque o pai colocou nós pra colher café e eu saí pra ir trocar fita as fitas que a gente gravava no rádio que cortava o começo e o final da música né começava até que você corria lá pra apertar o récord e no final sempre que entrava a outra música o locutor já falava cortava o final também mas não dava nada era o melhor que tava tendo e eu fui lá trocar a fita e fiquei escolhendo tava escolhendo qual fita que era e o pai voltou lá nos pés de café e não me achou e a turma não passou na prata aí fez um pegou umas 4 ou 5 varas de café e limpou aquilo suviando igual espada de samurai nossa senhora que roda de cacete foi aquilo e era pra mim não gostar de café né mas eu gosto ainda tem uns pés de café lá em casa são menos mas ainda tem lá agora é o gel que colhe os cafés lá mas a turma podia ter aliviado pra mim mas os vagabundos vai lá deixando som vai lá deixando som ser besta viu mas foi merecido também né entregar o bicho quentinho agora tem uma coisa você não ia desgostar de café não porque tem uns negócios esquisitos a minha mãe e um monte de mãe um monte de mãe sempre falou é criança tem uns dias que criança quer apanhar ela arruma um jeito de apanhar é hoje em dia não tem isso mais mas na época tinha é na época tinha a criança perturbava 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 até tomar uma chinelada uma correada é uns gás de café não é não é aí aí na hora que tomava né tomava uma sova sossegava um pouco e ainda tinha que negócio e não chora não não chora não tem que é engole o choro e aí tinha que tinha que engolir o choro ficar quieto e tal ia pra cama dava uma deitada passava um tempo às vezes até cochilava é pronto aí depois levantava de novo um anjinho outra vez mas as mães falavam que era de ser uma criança tem 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 dia que é complicado o bicho quer apanhar arruma um jeito de apanhar arruma um jeito o o éder lopes falou que nem assim você teve jeito torão nem desse jeito você tomou jeito o gustavo de pelopoldo pensa numa situação chata você escuta o programa e não poder falar é isso foi ontem meu celular estragou E ontem o programa rendeu Ontem rendeu Meu Deus do céu Ontem o povo tava tudo inspirado Tava todo mundo inspirado A Silviane A Silviane Maria Eu era assim mesmo, Pascoal Tissava até conseguir apanhar Na hora que eu conseguia apanhar Não, as crianças atiçavam mesmo Atiçava, mexia, fuçava A mãe falou, não põe a mão aí Punha, não vai lá Ia No México, mexia Até tomar uma sova Na hora que tomava uma sova de Havaiana Então adorava tomar uma sova de Havaiana Havaiana não doía É não Havaiana não doía Então era uma beleza Porque você tomava umas três chineladas de Havaiana Sua mãe ficava satisfeita E você também ficava satisfeito Porque apanhou sem doer Agora Vara de marmelo E gaia de café Pelo amor de Deus Tá doido O Torão É, o Torão tomou de gaia E de café Aí, essa dói É, a Silviane falou Que perdeu o O dia do O programa da Bunda Grande É, não, você pode opinar ainda É a pesquisa que fala que É, quem tem Bunda Grande Tem mais chance De viver mais tempo Vai, é, longevidade Você acha que procede Ou acha que não procede Hã? Hã? Diga aí, dê a sua opinião Deixa eu rodar o comercial aqui Pra poder voltar Que senão eu vou atrasar Pascoal 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 Na medida certa É, gente Aqui, ó Seis e trinta e seis A Silviane Maria Acabou de fazer uma confissão Aqui no programa É, Pascoal Então Tenho uma longevidade É, confessor 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 Através da longevidade É, confessor Pois é Se você fosse igual nós Que falava aqui No, no, no Eu, eu já Eu tinha nascido morto Dependesse do tamanho da bunda Não ia ter Não ia chegar no primeiro ano de vida É, Cristale de Sarzedo Bom dia, Pascoal Estou ligado no programa Que não faia não, tá? Obrigado por alegrar Nossas manhãs Eu que agradeço Pela audiência Pelo carinho Porque É É É muito gratificante isso, né? É uma terapia diária A gente É Conversa um monte de coisa Que não tem nada a ver Nós não falamos mal de ninguém De Não De quase ninguém De quase ninguém Desopila o fígado um pouco Né Nós falamos mal Mas também a gente não fala tão mal assim, né? É A gente fala pouco É Só É Só desmoraliza um pouco É O Zé Maria Se ter bunda grande é sinal de longevidade Eu tô ferrado Pareço uma tábua de passar roupa Alguém já passou ferro Não sei Ó Ó Ó Ó Gente Cês tão vendo O cara dá motivo Depois Depois vai reclamar Mas ó Depois vai reclamar Pascoal é sacana Pascoal é um sacana Olha lá Ó Mas Não deu motivo? Não deu motivo Como é que cê passa a roupa? Não é com ferro? Então Alguém já passou Não sei Já passou uma meia Não sei Ah Zé Marinha Passaram meia Não sei Sexta-feira É aniversário de quem? De quem? De quem? De quem? Dia da sogra Coloca meu nome aí na cumbuca E faz uma marmelada Pra eu ganhar Fazer uma marmelada Pra você ganhar o O Ué Sexta-feira você tá fazendo aniversário mesmo? É O Cristiano Araújo Meu filho Isaac Faz aniversário dia 25 Hoje Eu gostaria de participar Da promoção Do aniversariante do mês Da 93FM E do Café Experiências Muito bem Tá participando já Já vou mandar o C aqui Lá pra dentro da cumbuca Manda 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 o Cristiano Pro cumbuca Ah Zé Maria O pessoal anda passando meia Não sei Zé Maria Oh meu Deus Tábua de passar roupa Bom dia Pascoal Como em Niterói É A Fabiana Ô Fabiana Muito bem Você mandou Quando ela manda o recado No telefone dela É mais fácil de saber Quando ela manda no telefone do Renato Eu fico um tempão Até Até tentar Lembrar o nome É Diga Fabiana Peraí Deixa eu ligar aqui Diga aí Fabiana Ô Pascoal Esse rapaz Tava falando da fita aí Que é o tal de boca de leite Que tava falando o que? Peraí 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 Tava falando o que? Ô Pascoal Esse rapaz Tava falando da fita aí Que é o tal de boca de leite Tava falando da fita? Da fita? É... Não O boca de leite é o Fernando Ferreira É o Fernando Ferreira Esse aqui ó Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui Quem é o Fernando? Cadê? Esse aqui ó O Fernando Ferreira Esse aqui Mandou esse aqui Bom dia Pascoal Bom dia Bom dia nossos queridos ouvintes Bom dia 93 FM Rádio Show Fernando Ferreira De Belo Horizonte Aí ó Fernando Ferreira De Belo Horizonte Baira Renascença Baira Renascença Isso Esse aqui é o boquinha de leite Beleza Ai Pascoal É Bota a cabra pra berrar Ai tô com a boquinha Cheia de leite É esse que é o Boca de leite É Ô Pô Pss Não acha ruim não Você que mandou na época Não acha ruim não É isso aí O problema é esse povo Maldoso nesse programa Não sou eu Eu não faço essas maldades Quem faz é ser Éder Lopes Éder Lopes É um sacana de mão cheia Esse Isso é um sacana de mão cheia Isso é um sacana Ele fez curso no Senai Pra ser sacana do jeito que ele é Entendeu? Fez curso no Senai Eu não Eu não Eu não faço essas coisas Eu era tão nevado Cada dia eram uns tapas Mas aí a minha mãe segurava na minha mão E eu ficava rodando ao redor dela E as lambadas E eram nas pernas dela Aí era Era mais duas Pra cada lambada Que ia nas pernas dela Cada uma Que ela acertava nela mesmo O Beto Barbosa Eu te conheci Que é isso Páscoa Não procede Porque senão a Fabiana não era nem pra estar viva Já eu viveria uns 200 anos Negócio da bunda grande Pra Como é que é Quem tem bunda grande vive mais Então você Esse é outro também Que Todo dia Ele fuça um buraco Pra ver se acha a morte Todo dia Todo dia É igual o Torão Ele e o Torão Os dois Pra dar a mão e sair andando Pra rua Os dois Os dois Cava Os dois cavam Eles cavam Um dia Um dia Vocês dois vão achar É O Luciano de Divinópolis Aqui Luciano Trindade Uma foto De uma 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 Precata Em cima da mesa E a criança Tomando Tomando café da manhã Sei lá o que que é Aquilo Seu assopo Seu Que que é Que a criança toma Tipo assim Ó o chinelo aí Come não Não come não A precata O Gustavo que falou Que precata É Flórida É Precata É Flórida mesmo Você sabe de onde Que vem o termo Precata É Precata Sabe não Tinha Tinha aquelas Aquelas Alpargatas De capim Lembra disso Era uma Uma chinela Feita de capim É Até hoje Eles usavam aí Não sei se ainda usa Mas até pouco tempo atrás Ainda tava Se aí Vai nessas feiras de artesanato Ainda tem Eles pegam Ela que Ela aí É feita de uma lonazinha Né Uma lona mais fina Aí Desenha Põe estraço Põe não sei o que Enfeita Põe cordãozinho Em volta Não sei o que Então aí vende aquilo Como Né Como arte Que é uma arte Né É Na feira Nas feiras aí De BH e tal Tinha muito Né Que é a famosa Feira hippie É Aí Era Alpargatas Era antes Da Havaiana Era Chamava de Alpargatas Né A chinela É E o pessoal não sabia Falar Alpargatas Falava Alpargatas 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 Virou precata Aí É Virou precata Porque na verdade O pessoal não conseguia Falar Alpargatas É Foi na É que era aquela É que é essa chinela De capim seco Ainda tem ainda Ainda vende dela ainda O Anderson Clayton Bom dia Pascoal Já Já apanhou de vara grossa? Não 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 Só de vara de marmelo Só de vara de marmelo É O Joaninha De Sete Lagoas Diga Joaninha Pascal Estou aqui lavando o carro aqui Estou escutando Estou escutando essa pesquisa sua aí Diz que tem Pessoa que tem bunda grande Mais longe Não A minha sogra tinha uma bunda grande Já morreu? Mas Ela morreu Mas de repente Ela viveu muito aí Ela não viveu muito não? Ela não Não morreu com Com idade não? É O Wagner Costa Wagner Costa O amigo tourão lá de Araxá É Pascoal Que falando em coça Quando eu tinha uns 10 anos Eu era fissurado E macarronada Aí a minha mãe Estava colocando macarrão no fogo Né? Naquele fogão que tinha Uma asa de lado Ah Aquele é o Daco É O Daco Quem não queria um Daco Quem não Quem não queria um Daco É Aquele que tinha uma bandeja Embaixo Você puxava a bandeja A sujeira que caía Tudo ali embaixo Na bandeja dele de baixo Né? Né aquele? Aquele cachimbo assim Ficava tudo à vista Né? Hoje fica tudo escondido Lá dentro do fogão Pra você não saber Que não estragou nada Os outros dão Um tom É Aí bom É Daquele fogão Que tinha asa do lado Né? E eu tava feliz da vida Hoje tem Ah Hoje tem macarrão De repente Ela coloca mais água E eu falo É sopa E ela confirma É sopa É ele E eu Respeitosamente Eu falo A senhora é sacana Nossa rapaz Levei um tapa na boca É Eu tive que usar A parei Pra voltar com o dente Pro lugar Saí correndo Contei pro meu pai Vixe Aí eu apanhei de precata ainda Nossa Ai Era sandália Foi a maior surra Que eu levei No mesmo dia Mas aprendi muito Mas doeu muito Hoje tem macarrão Aí É sopa A senhora é sacana Tá Pum É Igual Igual a porteira do canarim Batendo Como é que é a porteira Batendo o canarim Tá Ah Meu Deus Ah É Ô Antônio Marcos De Nova Lima Bom dia 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 Antigamente Eles batiam Igual do choro Porque a vara de marmelo E a corria cantava Cantava E Pascoal Quem morou na roça Praticamente toda casa Tinha um pé de café Café era apanhado na hora Secado Torrado e moído Muito bom E Velhos tempos Não é Pascoal E a maioria dos brasileiros Tem bunda grande Não é Pascoal Será que é bunda grande Excesso de De vida Não sei não A maioria dos brasileiros Não É Eu não Eu não tenho não O O Gru Aqui eu posso Que você só apanhou De vara fina Né É Só de vara de marmelo É Daquelas que deixa A marca na perna Você tomava Quatro varadas Na perna É Tomava quatro Lapadas Vamos dizer assim É Porque tomar varada Fica mais complicado Você explicar Aí ficava aquela Ficava aquela 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 Nesga na perna Tchê Aquela marca Só ia desaparecer No outro dia É No mesmo dia Você podia perder Esperança Que É Não ia desaparecer Não É Ah Silviane Maria Pascoal Eu tenho um Daco azul Então você gosta Você gosta da marca Eu gosto Aquele azulzinho Azulzinho Tem a portinha Tem aquela bandeja Primeiro Debaixo da Dos cachimbo ali Né Depois tem Uma portinha Pequenininha Pra você guardar Umas panelinhas Umas bobaginhas Um trem Um bolo Depois que assou E tal E tem o forno Um pouco mais pra baixo Né Aí o forno Já é maior É E esse forno Na época Ainda vinha com É Lã de vidro Em volta E tal Depois acabou Né Hoje em dia Forno não tem mais nada Também Os fornos De fogão de lenha Também não tinha Né não Forno de fogão de lenha Era só aquela chapa De É Zinco Né Que trouxe Parecia zinco É Eu tenho A gavetinha É um problema Por quê Ela agarra Às vezes agarra mesmo A gavetinha E a Giane Assim O A Giane que tá ligadinha na gente Lá de Niterói Pascoal Aqui em casa A vara de goiaba E o cinto de couro Quando eu aprontava Era aquela surra Ó Vara de goiaba Dói também Bom 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 pra doer também Muito bom Muito bom Muito bom Vara de goiaba É Porque A vara de De marmelo Ela é mais Flexível A vara de goiaba Não é não A vara de goiaba É mais dura A Silviane falou Que a gavetinha É um problema Porque o rato Entrava lá E fazia Se eu contar a história Do rato Lá do No meu fogão Aliás até contei Aqui esses dias Saímos todo mundo Correndo Eu pra um lado Geraldo Serralheiro Pro outro O rato pro outro Que procor na minha casa Toda essa raça É Não Rato é um bicho Rato é um bicho nojento demais Tá doido Fala Altaí Ô Pascoal Bom dia Meus menores Ô Zé Maria Deixa eu falar Que tem umas camisas De goma Lá pra passar Você Ninguém vai precisar Cabo Não Passar o pé Nela Zé Maria Não vai fazer Igual Felipe Não Não Já Então tá bom Bom dia Pra todo dia Tá Ô Altaí Você já sabe Então É O Cristiano Araújo É O Pascoal É Tem que ver Se o ferro Que passou No amigo Aí tava quente Ou frio O medo Tá aí Encara quem É Ó Zé Maria Essa Essa foi Essa foi difícil Zé Maria É A Tauba De passar Roupa Tem gente Passando meia Não sei O Carlos Bom dia Eu participo Eu participo Um pouco Do programa Por onde anda Aquele tal De Maia O Cricri É O Maia Tá lá Como é que chama Lá O O Éder É A terra do Maia Lá É Falando em Bunda Grande É Eu Morri É Não é Só você Não Tem uma galera Aqui Que se juntar Nós tudo Nós vamos fazer Um Nós vamos fazer É É Uma Coisa coletiva Dua vez Entendeu É Porque tem uma turma aqui Que não era nem Porta Viva Vara de Marmelo Não quebra É verdade Essa Esse Esse é o grande Problema da Vara de Marmelo É o Marcelo Martins A Vara de Marmelo Ela batia Vortava Batia Vortava Batia Vortava Não quebrava De jeito nenhum Você torcia Pra Vara quebrar Né É A Vara de Goiabeira Também não quebra não A de Goiabeira Também não quebra não Pô Se tiver Se tiver Se for Gaio Verde Não quebra também não É Wagner Costa De Venda Nova Pascoal Ele mora na beira Do muro do Sesc Ah ele mora aqui Aqui né No pé do Sesc Ó Eu já passei Atrás de você Eu fiquei no Sesc Aí uns dias Ah Ontem O Éder falou que ontem Realmente Foi demais Nunca vi um peido Render tanto Eu acho que um peido Pra render tanto Só o Só o peido Do Renato Rendeu viu Rendeu Todo normal De novo Voltou até a propina No programa Se o Torão É o Boquinha de Leite Ele ainda não se declarou Não Já tá É Já tá especificado É velho De Vara Grossa Você não apoiou não Mas de Vara Fila Você se esbaldou né É Sem vergonha Vara Fila Vara Fila não tem problema É Porque só fica o vergalhão Agora Dizem que a Vara Grossa É que marca o sujeito Pro resto da vida Apanhar de Vara Grossa Vicia Não é Não é o meu caso não Leila do Rio de Janeiro Bom dia Pascoalito Bom dia Antônio Marcos Antônio Marcos Bom dia pra você Fernando Ferreira O que que é Fernando Você vai reclamar ou não Ó Pascoal Enverga Mas não quebra de jeito nenhum Não Não quebra não E dói viu Vara de marmela Eu vou te contar a verdade O troço Na hora que batia Você ficava Desesperado Pera É O Altair tem que tirar o celular De dentro do motor Pra gravar o áudio Ô Altair Ô Ouviu o Grua falando aqui É Tira o celular de dentro do motor Põe em pé da sua boca E grava o áudio Viu É Ô Ô Grua Que tá mandando o recado pra você Não sou eu não É o Grua Que tá mandando o recado pra você Qualquer coisa Reclama com ele lá no grupo É É Hein Não é porque tem outra coisa também Não é só o motor não O que mais faz barulho Dentro desses ônibus hoje É É aquela plataforma Né Aquela plataforma que utiliza pra Pras pessoas com necessidades especiais Pra entrar no busão E aquelas plataformas É muito bem feitinho Engenharita Mas aquilo faz uma barulhada Que pelo amor de Deus Aquele troço bate Mas bate mais do que mãe Quando Com vara de marmelo na mão Nossa senhora Ô trem pra fazer barulho Fala Pascoal Bom dia Bom dia Eu já vi fogão daco De várias coisas Mas azul eu não tinha visto ainda Uai Que é isso Era um dos mais comuns Era branco É Branco azul E Vermelhinho né Era os Os fogão mais Comuns Era branco Com detalhes Com detalhes em amarelo Ou azul É Azul Com detalhes em branco Né Tava as beiradinhas em branco E o vermeim também O vermeim era uma gracinha É O vermeim tinha detalhes em preto Ou em branco Era muito bonitinho Ai Que gachinha Meu Deus do céu Olha o daco do papai Olha o daco da mamãe É O Beto da cara Ô Pascoal Uma vez Meu irmão Foi roubar mexerica E não me levou Ai eu contei pro pai E ai O pai pediu pra mim Cortar Um gaio de Sapeche 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 Ao sapeche Sei lá Ao sapeche É ao sapeche Ou ao sapeche Foi lá cortar Um gaio de sapeche Ah Meu filho O trem cantou Bonito O gaio de sapeche Aquilo A gente usava aqueles Aqueles carçãozinhos Sem cueca Sem nada Aqueles carçãozinhos Com um paninho fininho Aquele troço Batia Meu filho Em cima daquele carçãozinho Ah Meu Deus Ficava aquela nesga Na bundinha Magrela Aquela bundinha Magra Se hoje Eu já não tenho Imagina Naquela Menino Pequenininho Era só osso Eu apanhava no osso É Eu apanhava Era no osso Eu apanhava no osso Porque não tinha Bunda pra apanhar É O Hein? Não O negócio era complicado O Marcelo Martins Falando aqui O pai O O Pascoal O Pascoal O meu pai Conta Que a minha avó Mandava ele Escolher a vara De marmelo No pé Pra levar a coça Pior que é verdade Eu lembro De um monte de mãe Que fazia isso A mãe fala assim Vai lá Apanha A vara E traz aqui Apanhava a vara Você tinha que ir lá Apanhar a vara Trazer Né? Ela pegava Vira Ainda tinha isso ainda Vira Vira Ó Se demorar Vai ser mais Vou bater mais Se pular Se pular Aí Toma o dobro De coça É Nós Que passamos Por cada uma Nessa vida Né gente? Fala Zé Maria Sem essa Sem essa Na minha época Tinha muito isso Tábua de passar a roupa E até hoje É um tal de neguinho Que correu atrás de mim Agora é minha vez Agora é minha vez É Tábua de passar a roupa Hoje não dá pra facilitar não Rapaz Eu não aguento correr Mas não É doido Ó o tábua de passar Passar a meia Isso é requinte de crueldade Não, é requinte de crueldade mesmo Mãe falava assim Vai lá Pega Corta uma vara Te dava a faquinha na mão Canivete Sei lá Cortava a vara De marmelo E ainda vinha limpando a vara de marmelo Ainda tirando as foias Ainda Já começava a chorar antes Ai meu irmão Amanhã não Eu não vou fazer mais não Vem cá Vem aqui Vem aqui Vira Vira Tomava cada varada Bem feito pro cê Nessa data perdida Bem feito pro cê Tá mais velho na vida Bem feito pro cê Nessa data perdida Bem feito pro cê Tá mais velho na vida É o Isaac Pereira O Isaac Isaac bem feito pro cê Já tá ficando mais velho na vida Seve os jogos mortais da nossa infância É meu filho Nós apanhamos Foi coisa feia Não era coisa linda do universo Não era coisa feia 7 e 2 já gente 7 e 2 Vamos abreviar o trem aí Que já deu Já passou da hora Nós já estamos Entrando no horário dos outros É Do meu mesmo Mas é dos outros É o outro horário Vamos lá Anda eu Programa do Pascual Programa do Pascual